Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Vamos que vamos no modo 50, esse 50, o que é lá em Torres Tortas, hein? Ih, lá vai dar briga, hein? Nossa, mano, fechou lá no canto do mapa. Cê é louco. Nossa, vai dar briga em Torres Tortas, hein? Certeza. Caiu literalmente na metade ali do mapa. E, mano, esse novo modo aqui não é novo o modo, né? Mas ele voltou aqui no Fortnite Battle Royale e vamos lá jogar esse modzinho aqui que, mano, eu acho bem da hora. Vamos relembrar um pouco como é que ele é, né? Antes que ele saia de novo do jogo. Ele é muito bom para fazer missão, né? Se você quer fazer missão, tipo aquelas do passe de batalha, esse modo é muito bom para fazer isso, mano. Você pode se concentrar nas missões e... É GG, teriguero. Vou pegar aqui uma pump azul. Nossa, achei que era inimigo. Já queria meter o... O chumbão grosso. O cara não pegou a pistola. Tô sem vontade de pegar... Pegar munição. Me desculpen. Ah, o cara pegou o baú, mano. Opa, M4, M4! Vai, agora sim. Não, não, não. Tá zoando, né? Minha merda. Fudeu. O que houve, mano? Tem um baú aqui. Nossa, mano, não me assusta assim, jovem. Meu Deus, se eu vou usar dois escudão, sem brincadeira, né? O negócio é ter escudo, mano. Será que caiu alguém deles aqui no Torrestor? Eu acho difícil não ter caído ninguém. Deles aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. O que tem pra cá? Já lutearam aqui. Opa, outro escudão, mano. Aí eu vi vantagem. Agora partiu. Partiu e... No... No... Meu time deve ter outro jump, né? Vai, eu tenho um jump, mas... Um jump não é o suficiente pra chegar lá, não, hein? O que tem ali? Vai subir, 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 subir. Já tô indo lá pra... Tá pra safe. Tem um pouquinho de madeira. Eu não sei se meu time vai querer fazer jump, mas eu vou solito aqui mesmo. Vou solito aqui mesmo. Vamos lá. Talvez eu possa até encontrar alguém do time deles por aqui, né? Porque... Não estou muito longe, não. Eu acho que eu vou encontrar bastante gente por aqui, mano. Acho que muito... Nossa... Sei lá. Tá aqui pensando onde é que o time deles pode ter caído. Na cratera? Pode ser que sim. Então pode ser que eu encontre alguém por aqui. Só pode, né? O cara do meu time tá voltando pra cá correndo. Isso significa que tem... Tem inimigos lá? É isso. O 6 tá indo contra a safe? Estranho. Nossa, olha quanto drop... Quanto drop que tem ali. Tudo alinhadinho, ó. 3, 6. 6 dropzinhos. Coisa mais linda. Tem nada pra cá. Vou passar ali na cratera, pegar aquele poder... E chegar mais rápido na safe. Assim é mais tranquilo, né? Não vou nem precisar usar meu jump. Eu vou guardar o jump pra... Futuras tretas. Fugir de tretas. Ou... Rushar, né? Eu particularmente prefiro jump pra fugir, mano. Eu acho ele mais eficaz, tá ligado? Mas tudo bem. Opa! Não vai chegar lá, né? Não vai. Não vou nem acertar lá o tiro. Tenho quase certeza que tem inimigos aqui por perto. Mas tudo bem. Opa! Tem cara aqui. Foi um. Nossa, eu não matei o cara. Tem alguém por perto aqui. Nossa, cara do meu time, mano. Não me assuste. Não me assuste. Tá, eu tô com um escudinho, um escudão. E duas doze. M4. Tudo que eu preciso no momento. Fogueirinha aqui, ó. Pra completar o... O sistema show. Tem cara do nosso time ali pulando. Perdi o poder. Nossa, eu tô com três jumps, mano. Agora que eu vim. Agora eu posso usar, hein? Posso usar os jumps ao meu favor. Se tem mais alguma coisa. Uma fogueira, três jumps. Ok. Vamos subir aqui e ir lá pra safe? Devem tá tretando lá já. Nossa, mano. Onde é que fizeram jump? Hum. Tão tretando aqui, hein? Ó, tô vendo já inimigo ali. Meu amigo, tem tiro aqui do lado. Ó, tem um cara lá no fundo. Ó, na real... Na real, fodeu. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mano. Eu vou quitar aqui, né? Meu amigo. Eu avancei e não era pra ter avançado. Pelo jeito. Aí, eu errei. Era pra apertar F3 e apertei F4. Vou fazer a pirâmide. Se falar que eu não trolei, mentiu, né? Quase morri de besteira. Quando eu olhei, só tinha nego do time deles ali, mano. What the fuck? Tem gente lá em cima. Agora meu time tá avançando, né? Resolviu avançar agora. Ih, mano. Vai dar B.O. aqui, hein? Eu não tenho granada, nada de explosão pra jogar lá naqueles malucos. Tem um cara aqui? Tem um cara aqui, hein? O time aí te matou? Matou. O que que houve, mano? Outro jumpzinho aqui, mano. Aí é justo. Mataram o cara no meu time aqui. Ah, tá na vida, né? Fugiu, mano. O cara foi esperto. Fugi também. Só tem dois caras vivos do meu time. Falou. Mano, na real é que ferrou aqui, né? Cadê o meu time, mano? Nossa, meu time tá ainda chegando aqui na save. Na real é que ferrou demais. Todo meu time morreu aqui. Vou ter que voltar. Sou obrigado a voltar e esperar meu time chegar. Sou obrigado a fazer isso, mano. Ó, meu time inteiro morreu lá na frente. Na real tem uns caras chegando pelo lado, né? Mas tipo, o meio ali do negócio. Tudo dominado, ó. Tem um... O cara lá em cima. Tá mirando em mim já. Mirou em mim, né? Tô ligado. Tô ligado que tu mirou em mim, hein, brother? Estou... Estou totalmente ligado. Tá, agora meu time... Tipo, tem que ir pra safe, né? Se meu time não chegar agora... Não chegar nunca. E eu vou morrer. Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou voar lá. Tem o que aqui? Tem gente lá na frente. Meu time tá chegando pelo lado. Mas tipo assim, mano. Os caras já dominaram a safe, velho. Meu time foi muito burro. Foi muito mesmo. Tudo bem. Chegar aqui pra esse lado aqui, mano. Foi. Ah, mano. Esse trailer. Tá brisando. Nossa, o cara não morreu, velho. Foi também, meu amigo. Foi também. O que que tá acontecendo nesse jogo? Preciso de material. Mano, eu não sei como é que não trocou minha arma. Foi, 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 foi. Nice. O time reverteu a situação, hein? O time reverteu a situação. Mano, olha o tamanho da base. Alguém morreu ali, né? Ou não? Tem alguém vivo ainda aqui? Não, já morreu. Já is dead. Uh! O que que é isso? O que que tá acontecendo? Ok, mano. 3 e x1. 3 e x1. Vamos lá. Ele tava até o último. Ih, mano. O cara... Opa, o cara tá lá no fundo. Já vou matar ele, né? Certeza. Ali o cara, ó. Olha o jump. Ali o cara. É meu, ele é meu. Ah, mataram. Mataram ele. Tava seguindo ele aqui. Mano, GGzão aqui. Modo 50 e 50, mano. É um modo bem daorinho. Principalmente pra fazer missão, né? Se você, tipo, não consegue fazer aquelas missões. Tipo, de dançar na frente de câmera. Recomendo você vir nesse modo aqui que é bem tranquilo de você resolver elas, né, mano? Enfim, sei que esse kill aqui não foi muito kill, mas foi um jogo daorinho, né? Até achei que meu time ia perder porque os caras tinham dominado a safe, né? Mas de boas, mano. Se você gostou do vídeo, mano, não se esqueça de deixar o seu like. E esse modo aqui, né? Daqui a pouco ele vai sumir. Então, dê uma jogadinha nele aqui, né? Só pra matar aquela saudade, mano. Então, se gostou, deixa o like aí. Não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.